E aí Mano voltei pra esse pouco bate nele e ele já ficou muito ruim velho É o Xanjo, ele olha Tem mais um parente aí Tem mais um parente Que isso, cara Cara, só tomou uma analogica, cara Analógica infinita Mano, se fosse eu te ganhei desse desert aí, tropa Meu terminador O boneco é captando Caralho, eu boto aqui, cara Mano Vou nerdado Não é pra você que eu não vou ganhar uma round Você se rendicla Tocar aqui, mas é uma praga, né mano Bora, bora, bora Vai jogar? O cara não taca nem gel direito Mas me deu um tapa daqui Vênese, vênese Vênese, vênese Vê a sala do cara 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 Forse on Vênese Vê a sala doiauque Vá os vegas Vá os vegas Vou adiantar Vá a sala do ar paredivo Vá os vegas Foda a boquinha. Comida e comida, John, da boca. Mas tinha que desumir de dar uma paciência. Tá me ouvindo aí no jogo? Tá me ouvindo no jogo, Alisson? 4x4, 5x4 pra treinar. Eu vou esquecer 4x4 pra treinar, mano. Que aí? Que aí, 4x4? Que aí, 4x4? Acho que é contra o segundo Ronald. Tem compromisso? Ah, mas aí? Sabaninha da boca, salve da boca. Mano, tu tirou o bagulho não, John? Pô, eu quero ir com a loira e o carro. E aí, loira? E aí, Carlão? Tá me assistindo no jogo, John? Cadê? Fala a boca. E aí, da boca. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ah, não... Não, é... Tu vai no bagulho. Eu vou botar o... 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 O PC? Lambador? Não, bagulho do PC lá no som. Alterar ícone, não. Níveis. Oi! Eu quero mudar o fone. O que não tá mudando? Vamo aí, vou pular. Tentando mudar com o bagulho. O John tá magro depois de tirar o fone. Vem lá, elas separando tudo. Vem lá, elas separando tudo. Vem ligar, não para de separar tudo. Imagina quem tira sangue pra doar, fio. Eu vou desmaiar, não dá. É, ela doava sangue, fio. Ela doava muito sangue, um bolsão assim, cheio. Tá louco, fio. Cheio, cheio, cheio. O pai deve morrer se tivesse tudo sangue. O pai deve morrer se tivesse tudo sangue. O pai deve morrer, fio. Ninguém vai morrer. Ai, não tem nada de para isso. Caramba, meu molhador deu a bocadinha. Eles estão falando o que, João Loureiro? Não vou pensar não. Oi, Carlos. Vou botar aqui, ó. Microfone, por favor. Como é que tu fez isso aí? Cara, tem muitos caras aqui. E aí, cara? Ele desceu o fono, né? Porque ele tá falando tudo. Eu não preciso falar, mano. Se ela, tipo... Meu Deus, ainda assim. Mano, eu só tô morrendo a cara, véi. Que salva, Carlão, por favor, Carlão. Loira, me ajuda. Eles instaram muito, véi. Que isso, cara? Mano, eu tô morrendo pra esse... Olha esse cara. É hack, certeza. Drobo, vou matar ou vou me trancar, véi. Toda hora, vou matar ou vou me trancar, vocês vão ver. Vou jogar sério. Vou tentar dar sua capa não, dar peito. Vou pegar sério. Mas a gente tá muito boa agora. Minha mãe jogando no squad aí. Ixi, minha mãe morreu. Matizão, Deus. Ah, tá explicado que eu tomei três capa. E aí vai vir, Costa. Quer ver se o Puteco, safado. Mas o Puteco tá ficando nerdando aqui, Cacote, cara. Oh, tem dois debaixo! Vou pegar um VT. Já deu Costa. Já, vai começar o evento. Tem mais um pra cá. Morri. Vamos ver se eu tô bom nesse emulador aqui no V4. Deixa eu beber uma garrafa de um... Olha lá, até agora ele não apareceu, tropa. Aí não baita não. Uh! Deixa eu jogar, claro, ou deixa você jogar? Deixa eu botar um pagode dele agora, que agora vai mais... Deixa eu ver se esse emulador é bom. Deixa eu ver se esse emulador é bom. Beleza, rapaziada. Vamo logo aqui no GTA que vai ter um jeito. Agora vamo ver se esse emulador é bom mesmo. Se eu tiltar, eu vou desistalar essa desgraça. Se eu tiltar, eu vou desistalar essa desgraça. Porque essa instala já está muito adaptada, filho. A minha instala já está muito adaptada, filho. Chegou a cada adaptada, fuziu de pente a luz. Eu vou localizar, você tem a coxa toda ocupada. É mentirinho. É mentirinho. É mentirinho. Felicidade. É verdade. É verdade. Tô bom, tô bom. É tudo psicológico, tropa. Eu sou o melhor do mundo. Quer ver? Matar todo mundo agora. É mentira. Vai errar aí, meu time vai me smooter. Nem nunca mudará. É verdade. Caralho, tô voltado. Caralho, tô voltado. Caralho, tô voltado. Ai, só sai, só sai. Ai, ai. Ah, puxou sentado. Cuidado que me travou. Fica agachando toda hora, velho. Caralho, pariu. Vai dar tempo, 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 vai dar tempo. Cara, o pé é muito calculista. Bugou, bugou, bugou a minha dor. Bugou não, acho que morri. Morri, cara. Caralho. Não aguento mais, mano. Não aguento mais, cara. Não aguento mais. Morri. Não aguento mais. Caralho, já não saiu, tropa. Mano, eu tenho que parar de... Sem... Sem... DPI, velho. Papo reto. Se eu acostumasse, não vai ser DPI. Não aguento mais. Não consegui achar aquela sensezinha, dog. Sem. Caralho, mono. Meu Deus do céu. Mas aí eu botei a geral senha e ficou de bom. Valeu, Bruno. Tamo junto. Olha isso, a mira parece que tá dura. Eu acho que eu tenho que ver.